Amém, gente? Então abra sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Josué 1. Do 1 até o 9. Fico de pé na leitura da Palavra. Nós vamos ler a Palavra. Os irmãos encontraram? Amém. Se você não está vendo a câmera por aqui, conseguimos tirar daqui. Jogamos lá na galeria. Então o pessoal de casa também está nos acompanhando. Mas deixa a gente mais à vontade, né? Pelo menos aqui embaixo a gente fica mais à vontade. Mas eu quero saudar também todo mundo que está em casa. Os irmãos que estão nos assistindo online. Aqueles que estão assistindo agora e os que vão assistir depois. Que Deus abençoe muito a sua vida. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Diz assim a Palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo é morto. Desponte agora. Passa esse Jordão. Tu e todo o povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus até o mar grande, proponente do sol. Será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei. Nem te desampararei. Ser forte. Ser corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Nem para a direita. Nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Nem te espantes. Porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Eu recebo isso com uma palavra para mim. Vamos ler o versículo 9 juntos, irmãos. Vamos ler juntos. Aqui do telão. Vamos lá. 1, 2, 3. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu vou te dar um minuto para você falar isso para alguém que está perto de você. Fala isso para alguém. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. Fala com ele. Porque você não está sozinho. Você pode ministrar para essa pessoa? Você pode ser uma boca de Deus? Hoje não deixa só eu falar, não. Fala você também. Diga para essa pessoa. Por onde quer que você for, o Senhor está com você. Por onde quer que o teu pé pisar. Lá é o lugar que o Senhor está te entregando. O Senhor é contigo. Diga para ele. Diga para ela. Ser forte. Ser corajoso. Ser corajoso. Deixa o Senhor. Isso aqui é um culto. Você está servindo. Seja canal de Deus para a vida de alguém. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Fala conosco nessa noite. E ministra a vida sobre nós. É o que oramos. Na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Dando graças a Deus aí. Amém? Vou chegar um pouquinho para trás. Para não pegar eu aqui. Irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de transições. O ano de 2020. Ele tem sido. Não sei para você. Mas para mim. Tem sido um. Um fechamento de um ciclo. Em muitos aspectos da nossa vida. Eu não sei se você tem percebido isso. Mas. O relógio de Deus tem batido. E nesse ano. Algumas coisas. Tem ficado claro para nós. Coisas que não são. O projeto de Deus para a nossa vida. Está ficando claro. E coisas que são. Agora o projeto de Deus para nós. Também está ficando claro. Um projeto. Que Deus tem para a nossa vida. Tem vindo nesse tempo. E algumas coisas tem se encerrado. Mas novos processos estão se iniciando. Nunca antes irmãos. A gente poderia imaginar. Na história. Do mundo. Que todos nós. A volta do mundo. Literalmente. Estaríamos vivendo as mesmas situações. Tendo os mesmos sentimentos. E que esse ano. Deixaria para nós. Marcas. Tão profundas. Como eu tenho deixado. E adiante desse cenário. Que. Nós precisamos. Estar alertas. Quanto as próximas atitudes. Que nós vamos ter. Esse ano. Se torna. Um ano decisivo. Para nós. Porque é a partir. De então. Que nós vamos começar. A dar passos. Em direção. A coisas extraordinárias. Que Deus vai fazer. Eu quero liberar uma palavra. Sobre a sua vida. Meu irmão. Porque eu senti. Da par de Deus. Eu ouvi o Senhor. Trazendo um direcionamento. Para nós. Como igreja. Dizendo. Prepara. Os meus filhos. Para o futuro. Prepara. Os meus filhos. Para aquilo que eu tenho. Em reserva. Para eles. Diga. Para eles. Que eu que sei. Os pensamentos. Que tenho a respeito deles. Pensamentos de paz. E não de mal. Afim de dar a eles. O futuro que eles esperam. E eu não sei você. Meu irmão. Mas eu tenho planos. Eu tenho projetos. Eu sei. Que o meu Redentor vive. Em breve. Ele virá o meu socorro. Eu sei. Meu irmão. Que coisas extraordinárias. Ainda. Deus quer fazer. Coisas poderosas. Que Deus ainda quer. Operar na minha vida. E na sua vida. Mas para isso. Eu preciso dar passos. Eu preciso dar passos. Em direção a esse futuro. No Senhor. Sabe irmãos. O que nós vamos estar falando. Semana passada. Eu ministrei. Sobre esperança. Um dos pilares. Para o nosso futuro. E essa noite. Eu quero falar sobre algo. Que. Realmente. Esse tempo difícil. Tem roubado. De muitos nós. Eu quero falar. Sobre coragem. Para prosseguir. Coragem. Para seguir em diante. Eu não sei você. Mas você veio. Sabe naquele dia. Eu sempre falo assim. Existem dias específicos. Se Jesus volta. O negócio fica difícil. Para o lado de muita gente. Não é? Tem dias. Por exemplo. Dia de chuva. Se vem dia de chuva. Jesus volta dia de chuva. Tem muita gente. Que tem dificuldade. Com dia de chuva. Tem algumas ocasiões especiais. Que as coisas ficam difíceis. Para quem. Assim. As vezes. Se deixa levar. Por qualquer coisa. Mas isso. Só mostra para nós. Que quando. Há um bolo. Muito grande. Na festa. E os convidados não aparecem. O bolo sobra para a gente. Levar para casa. Distribuir para a família. Então meu irmão. Você que está aqui hoje. Você que está nessa transmissão. Fica bem à vontade. Porque o Senhor tem para derramar. Bênção. Sem medida para você. Você está no lugar certo. Na hora certa. Você não vai deixar de receber. O que o Senhor tem para você. E orando pela sua vida nessa semana. O Senhor disse. Que estaria nos batizando com coragem. Que o Senhor estaria derramando coragem sobre nós. Há processos que precisam ser vividos. Há territórios a ser conquistados. Há uma vida que Deus quer derramar. E o Senhor está batizando você. Nessa noite. Com coragem. Coragem. Fica feliz meu irmão. Porque tem mais bolo para você comer nessa noite. Tem coisa linda que Deus vai fazer aqui. Cadeias vão ser quebradas. Mas grilhões serão despedaçados. Ânimo e força de Deus. Virá sobre nós. Porque tem gente assim. Que não pode receber ânimo e força. Porque se receber continua fazendo coisa errada. Mas você não. Você vai receber força e ânimo. Para manter naquilo que Deus quer você. No ponto certo. Eu sinto isso da parte de Deus. Coragem. Muitas vezes na vida do cristão. Ela é roubada. Nós somos o povo irmãos. Que não há limites para nós. Nós servimos a um Deus. Que é maior do que qualquer situação. Nós servimos a um Senhor. Que está sentado num trono. Acima de qualquer outro trono. Nós temos um Deus. Que não tem limites. Um Senhor que é poderoso. Um Deus que é sempre presente. O Senhor que é o justo juiz. Ao Deus que é imortal. Ao Senhor que governa tudo e todos. Nós estamos nesse dia. Hoje é um dia especial. Dia de proclamação da república. Dia de eleições. Dia para ser comemorado. Em muitos aspectos. Mas diante de tudo que está acontecendo. O que pode acontecer conosco. Nós não tememos. Independente do que aconteça daqui a quatro anos. Eu tenho um Senhor. Que é o Senhor dos tempos. Ele está sentado no trono. Desde o início de tudo. Quando ele disse. Haja luz. Ele já estava sentado no alto sublime trono. Até o dia que ele vai dizer. Vinde benditos. Entra aqui no gozo do Senhor. Ele vai continuar sentado no trono. Ele continua sentado no trono. Então independente. A gente sabe que as coisas acontecem. Às vezes do nosso jeito. Às vezes não é. Mas nós servimos a um Senhor. Que está acima de todas as coisas. E às vezes irmãos. Parece que a gente não serve um Deus assim. Ou que a gente não faz parte dessa família. Porque certas situações se levantam contra nós. Coisas vão acontecendo conosco. Que vão roubando de nós essa coragem de prosseguir. De avançar. De manter os nossos olhos postos no Senhor. E sabe. A nossa coragem. Ela pode ser roubada. Por três situações. A coragem pode ser roubada pelo pecado. Quando eu peco. E porque eu pequei. A coragem. E foi o que Deus plantou dentro de mim e de você. Para prosseguir. A despeito de situações adversas. Ele é roubado. A coragem pode ser roubada pelas más experiências. Nós vivemos. Ou por situações. Que estão fora do nosso controle. Do nosso planejamento. E é interessante. A gente perceber isso na palavra de Deus. Porque. Quando. A falta. O roubo da coragem. Ela é causada pelo pecado. Uma das marcas. É fazer com que eu. Seja. Tomado. De um sentimento de autoproteção. Tão grande. Que eu entro numa caverna. Que eu fujo. Da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Quando pecaram. Não tinham coragem nem mais de estar na presença de Deus. Tinham medo. Senhor temi. E por isso me escondi. O pecado faz com que muita gente se esconda. O pecado faz com que muita gente entre em processos de autoproteção. Então para que ninguém exponha. Ninguém fala nada. Ninguém entra na minha vida. Ninguém. As pessoas entram em cavernas. Quando o roubo da coragem é causado pelas decepções. Pelas traições. Pelos desgostos. Pelas tristezas. A falta de coragem. Ela vai resultar. Em. Que eu creia mais. Nas mais experiências. E nos sentimentos negativos. E esses sentimentos me privem. De ir adiante. Quando eu sou roubado a coragem de Deus. Diante do que eu estou vivendo. Do que Deus me chamou para fazer. Eu posso ser roubado a habilidade de seguir. Adiante. Eu vejo lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 20. Jeremias no capítulo 20. Versículo 9. Jeremias está decepcionado. Jeremias está. Cheio de problemas. E ele diz assim. Então eu disse. Não o mencionarei mais. Ele está dizendo para o Senhor. Então não vou mais pregar. Eu não vou mais falar. Nem vou falar o teu nome. Eu sou profeta. Mas eu estou tão decepcionado. Eu estou tão abatido. Eu estou tão cheio de situações. Que eu não falo. Eu não falo mais no teu nome. Eu não quero mais saber. Eu estou a ponto. De abandonar tudo. E aí ele diz assim. No versículo 9. Olha. Mas a sua palavra. Se tornou como um fogo ardente no meu coração. Preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la. Não pude mais me aguentar. Que assim. Quem é de Deus meu irmão. Você pode passar até um tempo. Debaixo de algumas decepções. Debaixo de algumas situações. São normais. É normal isso. Mas chega uma hora irmão. Que é um fogo. Que está entranhado dentro do nosso coração. Que não tem como a gente segurar. Quando a falta de coragem. Ela é causada. Por surpresas indesejadas. Por lutos. Por coisas que. Tiram o nosso chão. A falta de coragem. Ela pode fazer a gente acreditar. Que a gente não tem o que é necessário. Para prosseguir. Para reviver algumas situações. Para desfrutar. Das novas experiências. Que Deus tem para nós. Em meio a tudo aquilo que se torna novo. Não foi assim com o Mefibosete? Lembra de Mefibosete? Ele era filho de Saul. Neto de Saul. Filho de Jonas. Quando Davi senta no trono. Manda chamá-lo. Ele era o herdeiro de todas as coisas. Mas quando ele chega. Já vem tremendo. A história que ele acreditou a vida inteira. Não era uma história muito boa. A respeito de Davi. E quando Davi manda ele sentar. A mesa do palácio. O lugar que era dele. Que ele nunca deveria ter saído. Ele diz. Davi diz. Eu vou abençoar você. Eu vou restituir. Mas tem gente irmãos. Que está tão sem coragem. Já foi roubado de coragem por situações. Lembra lá da vida de Mefibosete? Ele foi roubado aos 5 anos. A babá carrega ele. Com medo de alguém fazer mal àquela criança. A babá tropeça. Cai por cima dele. Ele quebra os dois pés. Vai se tornar manco o resto da vida. Vai morar numa casa emprestada. Em Lodebar. Um lugar sem pastagem. Árido. Vai viver a vida inteira amedrontado. Pelo fantasma do Davi. Que vinha para roubar o reino do seu pai. E quando Davi manda a carruagem parar lá na sua porta. Botar ele dentro. Sentar na mesa. E dizer. Eu vou te abençoar. Ele está tão sem coragem. Que ele não consegue ouvir as palavras que o rei está dizendo. Ele está dizendo. Quem sou eu para que tu me abençoes? Um cão morto tal como eu. Você sabia que. Tempos de crise. Tempos difíceis. Como esse ano que a gente está vivendo. Como esses dias que a gente está experimentando. Pode roubar a coragem de alguém. Tão. Tão profundamente. Que a pessoa está aqui. Sentada na mesa do rei. Ouvindo a palavra do Senhor. Sendo ministrada. Dia a dia. Irmão. Pode ter qualquer coisa aqui na nossa igreja. A gente sabe que nós não somos perfeitos. Ao começar de mim. Se não tem alguém perfeito. É que sou eu. Mas uma coisa, irmão. Nós temos. Aqui nessa igreja. Nessa igreja aqui. O Senhor fala conosco. Nessa igreja aqui. Tem palavra para ser alimentado. Nessa igreja aqui. Pode ser pandemia. Igreja fechada. A igreja não parou. Um dia. Um minuto. Era mesa. Banquete. Posto todos os dias. Mas tem gente. Mesmo a sentar na mesa do rei. Todo dia. Está ouvindo. Eu vou te abençoar. Eu vou te levantar. E a pessoa está dizendo. O que é que eu sou um comor? Eu não sou ninguém. Não consegue entrar no coração. Coragem de seguir adiante. Já foi roubada de uma tal forma. Que a pessoa. Mesmo sendo ministrada. Mesmo recebendo palavras. Mesmo estando em um ambiente profético. Mesmo andando debaixo de uma unção de Deus. Ela não consegue ouvir. O que está sendo dito. Que o nível dela de. De entender. O que Deus está falando. E se posicionar nisso. Foi roubado. Que ela não se vê. Seguindo adiante. Diante de algumas situações. Ela não se vê. Mas irmão. Eu tenho uma boa notícia para você. Nessa noite. O Senhor manda te dizer uma coisa. O Senhor manda te dizer. Não temas. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E eu te sustento. Com a minha destra fiel. Olha para o exemplo de Josué. Olha para o exemplo de Josué. O exemplo de Josué. Nessa noite. É algo bem clássico. Que a gente vê alguém que. Se achava pequeno demais. Impossibilitado demais. Sem os requisitos. Para continuar. Uma grande missão. Que Deus tinha para ele. Conduzir o povo de Israel. Até a terra prometida. E realmente irmãos. Vou ser sincero para você. O desafio de Josué. Era ocupar uma vaga. Que não se dava para preencher. Era algo impossível. Afinal de contas. Ele teria agora que conduzir. O povo de Israel. Como Moisés. E lá em Deuteronômio 34. No capítulo anterior. De Josué 1. A gente vai ver falando de Moisés. Diz assim. Nunca mais se levantou. Deuteronômio 34.10. Nunca mais se levantou. Em Israel. Para afeta algum. Como Moisés. A que o Senhor conhecera. Face a face. Esse lugar de Moisés. Não tinha como preencher. Mas as coisas precisavam continuar. Havia uma grande obra a fazer. O futuro. Daquele povo. Ainda estava sendo escrito. Uma grande. Perda sim. Havia acontecido. Mas as promessas de Deus. Continuavam vigentes. Deus ainda era com o povo. E eu não quero que você me leve a mal. Porque. Falando assim. Parece que. O futuro que está diante de nós. A gente tem que se levantar. Coragem para prosseguir. Porque o futuro adiante de nós. É. Um futuro sem problemas. É um futuro muito mais fácil. É um futuro onde. As situações vão ser diferentes. As lutas. Não vão acontecer. Meu irmão. Não me leve para esse lado. Porque. Não é isso que eu estou dizendo. Olha para Josué. Josué. Tem uma Jericó. Diante dele. A primeira coisa. Que ele tem que fazer ali. Diante. Do povo. Diante do Senhor. É vencer uma cidade fortificada. Josué era jovem demais. Era um desafio. Enorme para ele. Ele precisava. De ânimo. Precisava de coragem. Meu irmão. Quero te dizer. A vida. É assim também. Eu gostaria de dizer para você. Que os dias. Que vão seguir. A partir de agora. O ano de 2021. As coisas. Que nós temos que olhar para o futuro. Ah. Vai ser chuchu beleza. Vai ser mamão no mel. Vai ser maravilha. Eu queria dizer isso para você. Mas eu não posso. Porque essa não é a realidade. Tudo indica. Meu irmão. Que para conquistar essa Canaã. Nós vamos ter que lutar. E mais. E mais. A gente vai ter que se posicionar. Coisas ainda virão contra nós. Mas eu tenho certeza. Meu irmão. Que em todas essas coisas. Somos mais que vitoriosos. Gloriosos. Por aquele que nos chamou. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Ei Josué. Escuta bem. O que o Senhor está falando com você. Aqui nessa noite. Nessa caminhada. Arruma. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai precisar de coragem. Você vai precisar de fé. Você vai precisar obedecer. Os princípios do Senhor. Mas você vai conseguir. Você vai avançar. Você vai viver o projeto de Deus. A gente tem uma visão limitada. Quanto a coragem. Porque o contrário de coragem. Irmãos. É medo. Medo é um tono de coragem. E Deus abomina o medo. Porque o medo. É a ausência de fé. E Hebreus 11.6 diz o que? Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Muitas vezes irmãos. O medo vem. Travestido de. Preocupação. Prudência. Zelo. De cuidado. Então eu preciso tomar algumas atitudes. Não. Porque eu não posso. Eu tenho que ir. Agora eu tenho. Não. Na verdade. É medo. Na verdade. É. Desconfiança. Na verdade. É. Falta de coragem. Alguém já disse que. Coragem. Não é. Não ter medo. Coragem. É agir. A despeito do medo. Tudo vai depender de uma atitude. Eu quero nessa noite. Meu irmão. Orar pela sua vida. Porque o encorajador. Está aqui entre nós. O Espírito Santo de Deus. Está aqui nessa noite. Ele está aí dentro de você. Onde você estiver. Na sua casa. Eu quero ser um instrumento. De encorajamento. Para você. Porque encorajar. Vem da origem. Para nós. No português. Encorajar. A origem da palavra encorajar. Vem da palavra coração. Então encorajar. Nada mais. Nada menos. Do que fortalecer. O seu coração. E eu vim aqui. Da parte do Senhor. Com uma incumbência. Nessa noite. Fortalecer. O teu coração. Porque você vai prosseguir. Eu quero que nessa noite. Irmãos. A palavra do Senhor. Seja uma fonte de ânimo. Seja uma fonte de coragem. Para que você retome. Os projetos do Senhor. Para a sua vida. Para a sua família. Para o seu ministério. Hoje. O Senhor. Te chama. Para receber um batismo. De coragem. Que essa é uma das bases. Que vão sustentar o nosso futuro. Diante das situações difíceis. Você vai precisar ter coragem. Para tomar decisões. Que ninguém está querendo tomar. Para se expor. Em situações. Que ninguém está querendo se expor. Para agir. Diante daquilo. Que o Senhor. Tem chamado você. Que a gente precisa. Irmãos. Agir. Porque coragem. É a intenção. De agir. É. É agir a despeito do medo. É. Olhar para as situações. E não dar bola para elas. E continuar. Seguindo. E prosseguindo. Para o alvo. Mas eu não posso agir. De qualquer forma. Eu preciso estar alinhado. A alguns fatores. Que Josué. Que me ensina bem. E eu quero trazer. Esses princípios. Para você. Nessa noite. Você está disposto. A aprender isso? Amém? Aí na sua casa. Tome nota. Sublinhe na sua Bíblia. Escreva alguma coisa. Aí do lado. Deixe o Espírito Santo. Falar com você. Deixe alguma coisa. Entrar no seu coração. Nessa noite. Que essa palavra. Sirva de encorajamento. Para você. Primeira coisa. Irmãos. A gente precisa alinhar. Ou agir alinhado. Ao primeiro fator. Eu preciso agir. Mesmo. Diante. De situações difíceis. Primeira coisa. Que eu preciso entender. É que eu preciso. Agir. Mesmo. Diante. De situações difíceis. A gente olha ali. O Senhor. Chamando o Josué. Josué 1.2. Projeta para mim aí. Rafa. Por favor. Diz lá. Pois é. Meu servo. É. Morto. Disponte. Nessa primeira afirmação. De Deus. Para Josué. Eu vejo algo muito claro. Parece uma afirmação. Muito pesada. Não parece irmãos? Qual que é a imagem. Que você tem. Quando você lê isso. Seja sincero. Qual é a imagem que dá. Parece que Josué. Está. Debaixo das cobertas. Num quarto escuro. Chorando. Com medo de fazer qualquer coisa. E o Senhor abre a porta. Né. Como aquela mãe. Que. Vê o filho lá. Dormindo até mais tarde. Abre aquela porta. E dá uma bronca em Josué. Levanta Josué. Vem. Sou contigo. Já não falei. Levanta daí. Não está na hora de você ficar. Qual que é a imagem. Que você. Tem. Dessa. Fala de Deus. Para Josué. De olhar para ele. De ver alguém. Debaixo da cama. Morrendo de medo. E aí. O Senhor está olhando para ele. Meu irmão. Eu não sei. Qual que é a imagem. Que você tem. Disso tudo. Mas na verdade. Não foi essa imagem. Que eu te escrevi agora. Na verdade. Josué. Está diante. Das maiores conquistas. Da sua vida. E é diante. Das maiores conquistas. Da nossa vida. É que a gente vai decidir. Se as situações difíceis. Vão nos privar. Ou vão nos impulsionar. De viver o projeto de Deus. Para nós. Sabe meu irmão. Josué. Precisava seguir adiante. E tudo que Deus. Falou com Josué aqui. Passa esse Jordão. Tu e o teu povo. A terra que eu te dou. Os filhos de Israel. Ser forte. Ser corajoso. Eu sou contigo. Não é a primeira vez. Que Deus falou com Josué. Não é a primeira vez. Que a gente vê o Senhor. Falando com ele. Deus já havia dito. O próprio Deus. Já tinha falado com Josué. E Deus já tinha levantado. Moisés. Que sabia. Para onde ir. O que iria acontecer. Abre lá a sua Bíblia. Quer ver? Vem lá comigo. Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá. Vamos aproveitar. Que está só nós. Aqui na igreja hoje. Deuteronômio. Capítulo 31. Abre lá. Quando Deus fala. Meu irmão. Pode ter certeza. Que ele já falou antes. Quando vem Antônio. A gente é muito rápido. Para pegar esse texto. Mas a gente tem que prestar atenção. Andar um pouquinho para trás. Olha lá. Deuteronômio 31. Versículo 7 e 8. Olha o que acontece aqui. Moisés. Sabe que vai morrer. Deus disse para ele. Moisés. Você não vai passar o Jordão. Você vai subir um monte. Você vai ver tudo. Eu vou levar você lá. Mas você não vai passar. Então vai se preparando. Chama as pessoas. Nesse episódio especial. Ele diz. Vá para a tenda do encontro. Você e Josué. Eu quero falar com vocês. Eu vou dar direções. Direções a vocês. Na verdade Josué já sabia de tudo. O que ia acontecer. Ele não está pensando. Pego de surpresa. Ele não está chorando. Porque Deus levou Moisés. Assim do nada. Ele já está por dentro. Olha aqui. Deuteronômio 31. 7 e 8. Diz assim. Chamou Moisés a Josué. E lhe disse. Na presença de todo Israel. Foi um ato público. Ele disse. Ser forte. E corajoso. Porque com esse povo. Entrarás na terra. Que o Senhor. Sob o juramento. Prometeu dar a teus pais. E tu. Os farás herdá-la. O Senhor. É quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará. Nem te desamparará. Não temas. E não te atemorizes. Te lembra alguma coisa? Josué está falando isso. Com. Moisés está falando isso com Josué. Na frente de todo mundo. No dia que ele recebe a notícia. Que ele não vai passar o Jordão. Ele chama todo mundo. Para falar isso. Usado por Deus. Ele está dizendo. Olha. O Senhor me disse. Que você vai ser essa pessoa. Deus está trazendo essa pessoa. Aí. Lá na tela do encontro. Quando está os dois. Deus vem. E alinha tudo com Moisés. E manda chamar. Josué. Para falar com ele. Olha lá. No versículo 23. No capítulo 31. Ordenou o Senhor a Josué. Filho de Nú. Ordenou quem? Não. Ordenou lá. Começa lá. Ordenou o que? Ordenou o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. É Deus que está falando com Josué. Ordenou o Senhor a Josué. Filho de Nú. E disse. Ser forte. E corajoso. Porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob o juramento lhes prometi. E eu serei contigo. Quando a gente chega lá em Josué no capítulo 1. Quando ele está lá. Diante dos maiores desafios. Eu não vejo Deus vindo lá. Batendo na porta dele. Levantando ele da cama e dizendo. Josué. Levanta meu filho. Vambora. Nós temos muita hora para fazer. Você está aí. Amedrontado. Você está aí. Não irmão. Sabe o que acontece? É que diante dos nossos maiores desafios. Imagina você agora. Faça um exercício mental. Você e os maiores desafios da sua vida. Qual é o maior desafio que você está enfrentando agora? Qual é o maior desafio que você está enfrentando nesse momento? E aí meu irmão. Qual é o maior desafio que você está enfrentando lá na sua casa? Lá na sua família? Lá nos seus negócios? Às vezes é uma guerra espiritual. Às vezes é um problema seu. Crises emocionais. Que foram sendo criadas dentro da sua cabeça. Mentiras. Sofismas. Às vezes é uma guerra pessoal. Às vezes é um embate. Lá no seu trabalho. Uma questão judicial. Faça um exercício mental agora. E se imagine diante dessa situação. Agora se imagine meu irmão. Diante dessa situação. Que o Espírito Santo vem no teu ouvido e diz assim. Eu já não falei com você que eu vou fazer você vencer essa situação. Eu já não falei para você em tanto tempo. Eu já usei os seus líderes. Eu já usei a cobertura espiritual sobre a tua vida. Para dizer que você vai avançar. Eu mesmo já não tive momentos com você. Quando você estava a ponto de existir. Quando você não se via no meio disso tudo. Eu mesmo vim até você. E disse eu sou contigo. Eu te abençoo. Agora você escolhe. Ou você encara essa situação. Mesmo vendo que nada está dando certo. E acredita na minha voz. Ou você retroage. E vai buscar o teu rumo. Você é quem decide. Quando ele chega ali diante dessa situação. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto. É que eu preciso agir. A despeito. Das situações adversas. Sabe por quê? Porque Deus já falou. E se ele falou. Ele vai cumprir. Tem muita gente irmãos. Que diante. É fácil receber uma palavra de Deus. É fácil. Alguém liberar uma palavra sobre a sua vida. É meu irmão. Estou falando isso aqui. Meu coração está pegando fogo. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É fácil você receber uma palavra. Quando está tudo bem. É fácil você ouvir um profeta. Ser levantado por Deus. Para te animar. Para te ajustar. Para alinhar aquilo que já está no teu coração. E está tudo bem. Agora quando a crise se levanta. Quando a realidade chega. Porque é fato. O que Deus está dizendo para Moisés. Está dizendo para Josué. Moisés é morto. Josué. Essa é a realidade. Você não tem mais para onde correr. Você não tem mais como se esconder. Você não tem mais como ser o segundo agora. Agora é você ou você. Moisés é morto. Levanta-te. Sabe meu irmão. Eu creio que nesse tempo. Nesses últimos dois meses. Que Deus está levantando. Nesse último mês e meio. Nesse ano de 2020. O Senhor está olhando para muitos homens e mulheres. Nesse tempo e dizendo. Você vai se levantar. Ou você vai continuar prostrado. Você vai se levantar. Diante das situações que você está vivendo. Ou você vai continuar vivendo as crises. Se olhando para tudo. E dizendo. Não. Deixa como está. Talvez Deus levante outra pessoa. Eu ainda não sou assim. Eu ainda não sou assado. Meu irmão. Eu vim aqui. Da parte do Senhor. Dizer para você. Josué. Se levanta. Levanta. Porque tem muita coisa para Deus fazer com você. Coisas ruins estão acontecendo. Sim. Coisas inesperadas. Sim. Coisas novas. E amedrontadoras. Sim. Elas são reais. Elas são terríveis. Mas meu irmão. No nome de Jesus. Levanta-te. O Senhor já te preparou. Ele vai te fazer vencer. É Deus que está nesse negócio. É Jesus. Falo para você meu irmão. Mas a palavra. Espada que corta aí. Corta aqui. Despeita as situações difíceis. Prossiga. Prossiga. A palavra de Deus. Para você nessa noite. Levanta-te. Apesar das coisas difíceis. Levanta-te. Segunda coisa. Que eu preciso agir. Porque o que Deus tem para mim. Não se resume só a mim. Você precisa ter coragem. Porque o que Deus tem para você. Não se resume só em você. Olha lá o versículo 2. Josué 1, 2. Moisés meu servo é muito desponte. Agora passa esse Jordão. Tu e. Todo esse. Todo esse povo. A terra. Que eu dou aos filhos de Israel. Se Josué passa. O povo passa. Se Josué não passa. O povo não passa. Você já sentiu a responsabilidade de estar sobre os seus ombros? O que Deus tem para você. É muito maior do que só você. As crises e as situações difíceis que a gente vai vivendo. Vão fazendo com que a gente fique com uma visão. Egoísta a respeito das situações. Então se eu me retiro. Você sabia que tem gente. Essa igreja aqui. Você não é mais abençoada. Não consegue avançar mais. Porque tem gente que abriu mão do seu lugar aqui. Porque se o diabo conseguir vencer você. De que você não precisa estar aqui. De que você é só mais um nessa família. De que você não está fazendo nada. De que você não é ninguém. Que na verdade. Qualquer um pode substituir você. Quando o diabo consegue convencer você disso. Você abriu mão. De um processo. Que Deus está fazendo. Não só com você. Mas com todos nós. Sabia que tem gente. Sentada aqui hoje. Ou em casa. Ou gente que talvez nem está aqui. Nem está em casa. Que pegou os dons. E tal. Por causa de situações difíceis que aconteceu. Ela resumiu isso para ela. Então isso é meu. Eu estou vivendo isso. Então eu decido me retirar. Eu decido abandonar os processos. Eu decido estancar algumas coisas. Você imagina se Jesus tivesse estancado aqui. Você vai fazer você e esse povo. Tudo que Deus está fazendo em você. Deus está fazendo com as pessoas a sua volta. Alguns processos que Deus está fazendo com você. Não se resume só a você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Que legado que você está deixando para os seus filhos. No meio dessa pandemia. Que legado você está deixando para os seus netos. Que legado você está deixando para as pessoas a sua volta. Qual é o exemplo que você está deixando. Depois desse tempo difícil que a gente está vivendo. Será que lá na frente. Quando a minha filha e o meu filho. Lembrarem do ano de 2020. Lerem nos livros de história. O tempo difícil que nós passamos. Ele lembra. Ah eu lembro. Foi naquele tempo que papai avançou. Foi ali que a nossa família. Deu uma guinada assim espiritual. E as coisas avançaram. Eu só sou o que eu sou hoje. Porque lá atrás. No meio da crise. Papai e mamãe. Dobrava o joelho toda noite para orar. Papai e mamãe orava por nós. Durante a noite. Fazia culto todo dia dentro de casa. Teve uma época. Você imagina seus filhos contando essa história. As pessoas a sua volta. Seus colegas de trabalho. As pessoas dessa cidade. Quando olharem para nós como igreja. Depois que esse tempo passar. Dizeram assim. A igreja metodista entrou em Tonga. Foi fundamental para que eu sobrevivesse naquele tempo. Se não fosse aquele povo que vinha para cá. No começo era até meio chato. Eles quiseram. Ficaram insistindo esse negócio de vir aqui em casa. Vim aqui em casa. Mas veio. Aí Jesus entrou. Aí as coisas mudaram. Aí o nosso futuro foi outro. E se não fosse aquele povo que amasse Jesus. Que não se limitou aos processos difíceis. Pelo contrário. Eles prosseguiram. Eles avançaram. Eles não tiveram medo das situações da sua volta. Mas eles disseram sim para Jesus. Você consegue imaginar isso irmãos? Você está aqui comigo ainda? O que Deus tem para você não se resume só a você. Jesus ensinou isso bem para nós. Lá no capítulo 17 de João. Versículo 19 e 20. Ele dizia a favor desse Senhor. Que eu me santifico. Me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus até no processo de lidar com os discípulos. Ele se santificava. Não por Jesus. Porque ele era Deus. Não havia pecado no Senhor. Mas ele fazia para que os que estivessem à sua volta. Fossem santificados. Porque se você estiver contaminado. Meu irmão. Você contamina todo mundo à sua volta. Não é assim? A gente está vendo isso no coronavírus. Não é? Pensa aí. Se você souber que alguém tem coronavírus aí perto. Você vai querer ficar perto dessa pessoa? Você ama até muito essa pessoa. Beijo. Mas a gente se vê em 14 dias. Porque quem está contaminado. A gente não quer. Deixa a pessoa. A gente ora por ela. Mas às vezes irmãos. A contaminação está muito mais por dentro de nós. Do que por fora. E aí irmãos. A gente começa a contar muito cuidado. Irmãos. Nesse tempo. Porque Deus está levantando uma igreja corajosa. Deus está levantando um povo que avança. Deus está levantando um povo que não tem medo. Das situações à sua volta. Um povo que já escutou o que Deus tem para dizer. E no meio das situações difíceis. Quando encara uma situação difícil. Não é um povo que dá para trás. Mas é um povo que avança. Então muito cuidado. Porque às vezes seu coração está contaminado. E você precisa colocar isso diante do Senhor. Porque o que Deus está fazendo com você. Não se resume a você. E às vezes o jeito que você fala. A maneira como você pensa. O jeito que você se porta. É fazendo com que todo mundo fique contaminado também. A pior coisa na igreja. É quando um crente cheio do Espírito Santo. Ou que começa a ser cheio do Espírito Santo. Um crente que entra na igreja. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Se junta com crentes que estão contaminados. Com falta de coragem. E aí a pessoa quer avançar. O crente está cheio de gás. E a gente fala até pejorativamente. Ai. Esse aí está no primeiro amor. Como se o primeiro amor fosse uma doença. Fosse algo ruim. Deixa ver. Depois vai passar. Passa com todo mundo. Irmãos. Essa é a igreja que a gente quer ser. Essa é a igreja que quando chegaram esses filhos da paz. Que Deus nos é essa grande colheita. O que a gente vai fazer com esse povo? Você trouxer eles para dentro da sua célula? Qual é a injeção de coragem que você tem? O que você vai transbordar sobre a vida delas? Porque aquilo que Deus está fazendo com você. Tem a ver também com as pessoas que estão à sua volta. E aí como é que a gente explica? Como é que eu explico para o meu filho? Olha. Filhinho. Querido. Amor da minha vida. É muito bom você comer brócolis. Mas papai não come não. É muito bom você não falar palavrão. Mas eu xingo a torta e a direita. Olha. Você não pode fumar. Mas eu estou com um cigarrão lá na boca. Olha. Você não bebe não. Mas todo final de semana me vê na porta da barraca. Você acha que onde que essa criança vai? Eu posso falar o que eu quiser para ela. Ela vai olhar para quê? Para as minhas atitudes. Eu não posso dizer, meu irmão. Para quem chegar aqui vai dizer. Não. Mergulhem no Senhor. É muito bom. Se encha do Espírito Santo. Quando eu estou aqui dizendo assim. Não. Eu vou dar um tempo. Eu preciso me resguardar. Eu preciso rever minha vida em muitas coisas. Meu irmão. Minha irmã. Chegou a hora da igreja se levantar. Você como igreja. Precisa se levantar. Você é muito importante nessa obra. Porque o que Deus está fazendo com você. Diz respeito a todos nós. Mas se você se desencaixar em ser uma máquina. Uma engrenagem. Você fora dessa engrenagem. Não deixa a gente trabalhar direito. Terceira coisa. Por que que eu preciso de coragem? Eu preciso de coragem. Preciso de agir. Não só diante de coisas difíceis. Não só porque o que Deus tem comigo. Deus tem. Não se resume só a minha vida. Eu preciso agir também. Confiando no poder de Deus. Olha o versículo 5. Jesus é um. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés. Assim eu vou ser com você. Não te deixarei. E não te desampararei. Você está recebendo essa palavra irmãos? Eu não sei. Mas hoje eu estou fazendo uma comida. Que até eu estou me alimentando dela. Sabe aquelas comidas que você faz? Você gosta? Você gosta mais do que? Não sei se você é assim. Tem gente que cozinha e não come do seu próprio prato. Eu faço e ainda acho gostoso também. Se não quiser eu compro também. João 16, 33. É um versículo clássico. João 16, 33. Diz. O Senhor dizendo para nós. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham coragem. Isso é o que Jesus está falando. Mas tenham coragem. Porque eu venci o mundo. Irmãos, é muito importante a gente lembrar que a aflição não existe para derrubar a gente. Você pode dizer isso para você mesmo? Põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração aí. Diz assim. A aflição não foi feita para me derrubar. Pelo contrário. Diga com convicção. A aflição foi feita para me manter dependente de Deus. Muda o teu discurso. Ai, tanta coisa parece que eu vou perecer. Não. Você está tendo tanta coisa para te mostrar o quanto mais você vai depender do Senhor. Porque milagres vão acontecer. São as aflições que nos conduzem aos braços do papai. Infelizmente, não é o tempo da bondança, não. São as aflições que nos conduzem aos braços de Deus. Ao coração de Deus. As aflições servem para que a gente tenha certeza daquilo que ele fala no capítulo 15 de João. Ele fala assim. Sem mim, nada podeis fazer. Diga isso de novo. Sem mim, nada podeis fazer. Diga assim comigo. Sem Deus, eu não posso nada. Com Deus, eu posso tudo. Diga mais uma vez. Com Deus, eu posso tudo. Mais uma vez. Com Deus, eu posso tudo. Diga a glória a Deus, irmão. Reage aí. Você crê no que você está falando? Que tem coisa que a gente não crê mais. Você está falando com Deus, eu posso tudo. Mas a gente sai daquela porta ali. Ah, não dá e dá. Ah, está difícil. Ah, não sei. A gente fala, mas não estava entrando mais. Sabe o que é isso? É apostasia. Religiosidade. Um coração que não está entregue. Não converteu o coração a Deus. Pedra. Um lugar de carne. Cuidado, irmão. Porque nos últimos dias é isso que vai acontecer. O amor vai esfriar. O que isso significa? Que o coração da gente vai endurecer. O amor esfriar é isso. O coração endurecido. A gente fala, mas não entra mais aqui. Não queima mais dentro da gente. Não causa transformação. O poder dúneis que explode tudo. O próprio Jesus está dizendo para nós que a gente vai ter aflição. Mas que também a gente precisa ter coragem. A gente vai ter aflição. Mas a gente não pode perder a coragem. Coragem é algo que você não pode perder. Coragem não é simplesmente valentia. Não é disposição humana para sair brigando por aí. Não é coragem. Isso é falta de equilíbrio. Coragem é primeiro de tudo uma atitude interior de acreditar, de saber, de ter convicção de que mesmo vendo coisas negativas, mesmo vendo que o laudo não é positivo, as coisas não estão indo favoráveis. A força que eu preciso, a graça que eu preciso vem do alto, do lugar que é maior que os meus problemas. Sabe, irmãos, é preciso ter convicção de que as aflições elas não são mais poderosas que os nossos filhos. Eu preciso ter coragem para acreditar no poder de Deus. Porque nesses dias, irmãos, você vai ser muito tentado a acreditar no poder das situações, no poder das coisas que se levantaram contra você, no poder das mentiras do diabo, no poder das coisas, mas elas não são poderosas. Maior é aquele que está em nós. Você precisa ter convicção que as aflições elas são momentâneas, elas são circunstanciais. Nós vamos sofrer por um tempo, por um momento. o sofrimento eterno só existe para quem não crê na graça de Deus. Sofrimento eterno só existe para quem não põe a sua fé em Jesus. Sofrimento, ele existe, mas ele não é eterno. Você está me ouvindo aí, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. O sofrimento existe, mas ele não é eterno. Essa tempestade, ela não vai durar para sempre. Essa guerra que se estabeleceu, ela tem um fim. Guerra, luta, tempestade só é eterna para quem não tem fé em Jesus. Aí vai ser eterno. Tempos difíceis não duram. As pessoas fortes permanecem. ser forte, ser corajoso, olha lá, ver se vocês, precisa colocar a fé no poder de Deus. Mas isso também demanda de mim, olha ali, ser forte e corajoso. Outra versão vai dizer, esforça-te e tem coragem. Ser forte e corajoso. porque quem que vai fazer o negócio? Deus está falando o quê? Deus está falando o quê para Josué, irmãos? Vamos lá. Vocês estão lendo? Interpretação de texto. Quem é que vai fazer o negócio acontecer? Quem é? Não, quem é? O Senhor está falando para quem? Para Josué. Porque quem? tu é quem ali? Quem? Josué. Porque tu farás esse povo herdar até sobre o julgamento para mim te dar aos seus pais. Eu ponho a minha confiança no Senhor. Mas quem é que Deus vai usar? Sou eu. Deus vai fazer, mas vai fazer através de quem? De nós. Deus vai operar, algo tremendo, mas vai operar através de quem? De nós. Se eu não colocar, irmãos, porque às vezes confiar no poder de Deus, parece que a gente está se eximindo de tudo que a gente tem para fazer. Confiar no poder de Deus e a pessoa fala, não, mas eu confio no Senhor. Claro, é fácil, eu já falei isso para você. É fácil você dizer que confia em Deus. É um Deus que não tem limite, um Deus todo poderoso, um Deus cheio de graça, um Deus que é fiel, um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que não morre, um Deus que por a confiança dele, é fácil. Agora, o difícil é quando ele põe a confiança em nós. O difícil é quando ele olha para a gente e diz, você vai fazer, esse negócio vai acontecer. Porque confiar no poder de Deus não é só deixar na mão do Senhor, é me envolver naquilo que eu preciso fazer. Ei, meu irmão, não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Porque tem gente que fala muita coisa. Não, Deus vai fazer, Deus está operando, Deus está operando, mas eu também preciso alinhar. Porque Deus vai fazer não é lá no poste, na parede, Deus vai fazer comigo, através da minha vida. Então, se eu precisar de me santificar, eu vou ter que me santificar. Se eu precisar que engolir o meu, ter que engolir o meu orgulho, eu vou engolir o meu orgulho. Se eu precisar perdoar, eu vou ter que perdoar. Se precisar levantar de madrugada para orar, eu vou levantar de madrugada para orar. Se precisar me aprofundar na palavra, eu vou me aprofundar. Se eu precisar jejuar, eu vou jejuar. Se precisar falar de Jesus, eu vou falar de Jesus. Deus vai fazer, mas Ele não vai fazer sozinho. Ele conta comigo e com você. Confiar no poder de Deus é olhar para mim e dizer, eu em mim mesmo não tenho nada, mas eu sei que o poder dEle se aperfeiçoa e é na minha fraqueza. E quando eu sou fraco, é aí é que eu sou forte. A gente tem uma visão muito imatura, infantil, quanto acreditar no poder de Deus. Talvez por uma herança romana que a gente vai recebendo. Ai não, não pode falar que vai ser você. Não meu irmão, quem é que vai ser então? A gente tem uma falsa modéstia dizer não, é, tudo bem. O poder é de Deus, a glória é toda para Ele, Ele que vai fazer. Deus vai fazer através de mim e de você. A restauração lá na tua casa, os teus filhos, vai ser através da tua vida. Lá no teu trabalho, vai ser através da tua vida. Nessa igreja, vai ser através da nossa vida. Não vai vir aqui o Senhor Jesus entrando aqui, com os anjos da igreja, tocando louvor, pregando, fazendo classe, indo na casa dos outros, batendo na porta. O poder é de Deus. mas quem vai fazer somos nós. Você está entendendo o que Deus está falando? Então tem que ter coragem para isso. Para se expor, para deixar as pessoas me medirem. Deixa eu dizer para você, dizer uma coisa para a sua vida, não é fácil estar aqui igual eu estou agora. primeiro pela lógica do negócio. Eu olho todo mundo, eu estou vendo todo mundo, mas todo mundo está olhando para quem? Para mim. não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser medido. O que você fala, como você age, o que você posta nas redes sociais, onde você vai, o tempo inteiro. que os irmãos me conhecem, sabe que eu não dou motivo para isso? Sou sério nas minhas posições. Eu posso dizer, eu sou homem de Deus. Não é vanglória, não. É atestar o que é. que Deus me mantém assim. E no dia que eu sair um milímetro dele, que ele me pega com o laço dele e me traga de volta. Mas estar aqui, irmão, não é fácil. Estar aí onde você está também não é fácil. Porque Deus está usando você. Você sabia disso? que além de todo mundo que está olhando você, o Senhor está olhando você? Eu posso não saber o que você faz, como é que está a sua vida, mas Jesus sabe. A coragem é para se expor quando as pessoas olham para nós e dizem, não tem condição, mas Deus diz que tem. Ou se Deus diz que tem, Deus sabe o que Ele diz. eu não vou para o que os outros dizem. Tem gente que se esconde atrás no medo de se expor. Mas chegou a hora, meu irmão, de uma igreja corajosa. No ano de 2020, Deus está levantando, em 2021, Deus está levantando uma igreja corajosa. você entende isso, irmãos? Vamos seguir para a gente terminar. Você não é Moisés. Moisés, Deus diz, eu quero prosseguir, mas eu não estou conseguindo. Eu ainda tenho, o meu Jeremias, tem um negócio para entregar, eu não posso deixar isso passar. Você não é Moisés. o recado é para quem? Porque tu farás esse povo herdar sobre juramento. Mas eu não sou. Tudo bem, você não é. Mas você é quem Deus sonhou que você fosse. Mas eu não sou a família de fulano. Você não é mesmo, você é a família, sua família, você é a sua casa, você é você. E o negócio de Deus é com você. Você está entendendo o que Deus está falando? Dá um break para você mesmo, dá? Porque tem gente colocando muito, eu não estou falando aqui que você não deve viver, que você não deve viver a vida de santidade, ou abrir mão de coisa, não. Eu estou dizendo que às vezes você coloca muita expectativa em você mesmo. Você queria ser Moisés. Mas Deus está dizendo, você não é Moisés. mas é você que eu escolhi para fazer o povo herdar essa terra. A expectativa sua era ser Moisés. Eu só faço quando eu for Moisés. Eu só me levanto quando eu for Moisés. Mas Deus disse para Moisés, você não vai passar o Jordão, Moisés. Você não vai passar. Mas Josué, você vai passar. Deus está dizendo para pessoas aqui, tem coisas que você gostaria de ser algo que Deus disse não vai acontecer. No dia que você for quem você é, Deus vai dizer vai acontecer. Então para de querer ser porque o poder de Deus aperfeiçoa em você. Quanto mais parecer que é ilógico, que não vai dar certo, é aí que Deus gosta de fazer. Porque quando der certo, ninguém pode dizer que foi você, foi Deus. Amém, gente? Por que que eu preciso prosseguir, meu filho, no último ponto? Eu preciso agir com coragem. Não só diante dos dias difíceis, das situações difíceis. Você está anotando aí? Eu quero que você grave essa palavra. Não só porque o que acontece comigo se resume em mim. Eu preciso agir com coragem, acreditando no poder de Deus. se eu também faço parte disso. E eu preciso agir debaixo dos princípios de Deus. Não há parte da tua boca o livro dessa lei. Mais do que nunca, irmãos. Mais do que nunca. Eu digo isso categoricamente. Você vai precisar estar firmado na palavra de Deus. esse é um tempo onde os pensamentos humanistas, pensamentos liberais, pensamentos centrados em doutrinas de homens vão tentar permear a igreja, vão tentar permear os nossos pensamentos, vão tentar fazer base pra nós, vadir as nossas igrejas. Uma vez, Billy Graham disse algo muito interessante. Ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. A Bíblia é mais atual. A gente viu aí um tempo desses atrás, um pastor se levantou, alguém de renome disse que a Bíblia deveria ser atualizada pra a gente rever algumas coisas à nossa volta. Tem gente que vive assim, atualiza a Bíblia todo dia. A gente critica o pastor lá que falou, mas na verdade a gente vive uma vida que a gente não conhece a palavra de Deus, então a gente vai atualizando a Bíblia de acordo com as nossas necessidades no nosso dia a dia. A Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia não precisa ser moldada às minhas necessidades, na verdade, eu preciso ser moldado por ela. As páginas da Bíblia elas não são sobre o passado. Quando você lê esse texto aqui, isso aqui é texto santo. Isso aqui é um livro santo. Quando você lê a palavra, não está falando do passado, elas continuam escrevendo uma história. As palavras desse livro elas são atemporais. Elas trazem à existência aquilo que ainda não aconteceu. Há registros na Bíblia que serão alcançados por pessoas que ainda nem nasceram. não é a Bíblia que precisa ser atualizada. É o homem que precisa se atualizar na Bíblia. O Senhor Jesus disse lá em Marcos 13, 31 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É a Bíblia e somente ela que é capaz de narrar eventos futuros. porque quem escreveu essa palavra já mora lá no futuro. A gente não pode atualizar aquilo que é eterno. A Bíblia não está sujeita ao tempo. Com a palavra de Deus a Bíblia está fora do tempo. Reflete o caráter eterno de um Deus que escreveu. A Bíblia é a revelação de Deus. A teologia sim. A teologia precisa ser atualizada porque ela interpreta a revelação. a gente não pode transformar a teologia em revelação. A Bíblia é do céu para a terra. A teologia é da terra para o céu. Então a Bíblia como revelação de Deus ela é revelação absoluta. Como reflexão teológica e aí que entra o problema. E tem muito teólogo hoje querendo palpitar. A Bíblia como reflexão teológica ela é muito importante para trazer essa reflexão. Mas tem que ser avaliada pela palavra que é eterna e não pode ser ao contrário. A gente conhece bem a escritura para não cair nos erros. Tem muita gente porque não conhece a escritura e cai nos erros nas mentiras do inimigo. Então meu irmão eu tenho uma dica para você para a gente terminar. Eu vou para o meu último ponto que eu quero olhar para você. a gente precisa estar vigilante porque quando tiver os menores desvios eles podem desembocar nas maiores heresias. Pequenos desvios na palavra de Deus se você não conhece vão gerar grandes heresias que te priva que te priva de viver uma eternidade com o Senhor. Quando você diz não para essa palavra quando o Senhor está dizendo você precisa ter coragem você precisa prosseguir mas você não pode prosseguir de qualquer jeito você tem que estar baseado nessa palavra quando você olha lá na sua Bíblia durante a semana você diz não vou ler agora não porque eu estou com preguiça você está rejeitando o próprio Jesus porque Ele é a palavra quando o Senhor está durante o dia dizendo para você não Senhor mas eu não entendo muito bem pegue uma versão que você entenda se esforce leia o que você pode mas nunca diga não a essa palavra ei meu irmão estou te dando uma dica de vida aqui hoje porque quando você rejeita ela é como se você estivesse rejeitando o Filho de Deus Jesus é a palavra você está entendendo isso? como nesses dias a gente precisa aprender da palavra os dias são maus meu irmão sabe a parábola das dez virgens? cinco tinham azeite e cinco não tinham cinco estavam preparadas para a volta do grande para a volta do noivo para a vinda daquele noivo que vinha para casar com aquela noiva e elas como virgens como madrinhas daquele casamento elas precisavam estar prontas o noivo já estava vindo de repente no meio da madrugada vem um grito lá vem o noivo quando diz lá vem o noivo todo mundo levanta sacudindo a poeira da roupa estava todo mundo dormindo as prudentes as prudentes acendem a luz as nestes nem luz sabia onde estava nem sabia irmão irmão nós temos visto eu não sei se você está acompanhando as coisas que estão acontecendo na sua volta as vezes a gente vive num mundinho tão pequenininho nos nossos probleminhas nas coisas que a gente está vivendo olha o sinal dos tempos que estão acontecendo a volta do mundo nós hoje temos o brilho da internet que traz para a gente o que está acontecendo a volta do mundo você está ligado o que está acontecendo? ah pastor não gosta de assistir as coisas não você precisa assistir crente você não pode ser bitolado fechado no teu mundo sabe por que irmão? porque tem coisa acontecendo aí que a profecia está na palavra Jesus está voltando você precisa prosseguir sabe por que? porque agora não é mais uma questão da gente viver a nossa vida e vamos ver o que vai dar você faz parte da igreja da última geração você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? então não dá mais para a gente ficar brincando não dá para a gente ficar escolhendo como se a gente fosse um self-service vendo eu quero aqui eu quero prosperidade eu quero o bênção para mim eu quero tudo e a gente olhando porque no dia que gritar lá vem o noivo se você não tiver a tua lâmpada acesa ei Jesus se você não tiver a tua lâmpada acesa se o teu coração não tiver iluminado pela palavra se há pecado que você não tenha colocar diante da luz que pode iluminar todo mundo limpar você invadir as tuas trevas você não sobe com o noivo você não sobe com o noivo sabe por que? que entre as as néscias e as prudentes sabe qual foi a diferença delas? uma não quis se preparar cinco não quis se preparar elas tiveram tempo para comprar azeite elas tiveram tempo para aprofundar elas tiveram tempo para estudar elas tiveram tempo para ler elas tiveram tempo para conhecer mas elas não quiseram essa é a diferença entre as néscias e as prudentes as outras se prepararam elas vão lá ainda diante das prudentes você lembra da parábola? não sei nem porque eu estou falando isso quando elas chegaram lá gritou o noivo elas foram lá nas prudentes as cinco néscias foram nas cinco prudentes e disseram divide o óleo com a gente divide o óleo que aí a gente vai ficar aqui as prudentes disseram não porque dividindo com vocês a gente pode tirar da gente vai chegar um tempo meu irmão e o tempo é agora que não dá para a gente ficar vendo a vida do outro conhecendo o que o pastor prega aqui só pega a bíblia quando você está aqui na igreja e diz abre a sua bíblia em tal coisa você só abre aqui e vai ver o que o pastor está lendo não dá para você ficar vivendo assim porque os tempos são maus e se a tua vida não estiver baseada na palavra o noivo volta e você fica eu não queria dizer isso para você não eu queria ser bonzinho e falar para você ai todo mundo ei mas eu tenho compromisso com a verdade e é a verdade que liberta é a verdade que transforma é a verdade que muda nossa história você está entendendo? e por último eu preciso prosseguir eu creio que Deus está desatando muita coisa aqui dessa noite meu irmão eu não sei você mas eu eu estou sentindo Deus nesse lugar eu estou sentindo o Senhor passeando nesse lugar destravando eu ouso dizer que eu estou sentindo cadeias que estão sendo quebradas grilhões que estão sendo despedaçados eu estou sentindo o Senhor libertando gente de julgo pesado de sentimento de derrota de travas espirituais de coisas terríveis que estão privando você de ser alguém corajoso em Deus meu último ponto eu preciso agir com coragem porque senão eu posso limitar o agir de Deus eu preciso agir porque senão eu posso limitar o agir de Deus como assim pastor? olha lá o versículo 9 não te mandei eu ser forte corajoso não temas não te dispõe não foi isso que Deus falou pra ele lá em Deuteronômio lembra que Deus já tinha dito pra ele Deus está falando de novo porque o Senhor teu Deus é contigo por onde irmãos? por onde quer que andares então se eu andar aqui Deus vai abençoar? sim ou não? se eu andar até aqui Deus vai abençoar? mas se eu não andar pra canto nenhum Deus vai abençoar? porque a bênção está ligada aonde quer que andares se eu ficar parado vai ter bênção? mas eu serei contigo eu vou te abençoar eu vou te proteger por onde quer que andares então se eu estou paralisado eu não estou vendo proteção eu não estou vendo cuidado eu não estou vendo mover de Deus eu não estou vendo vida do Senhor se manifestando enquanto eu estou parado nada está acontecendo agora as promessas estão intimamente ligadas ao momento que eu estou andando se eu não agir se eu não avançar eu corro um grande risco de limitar o agir de Deus e aí e aí Amém.